Opa, e aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Diogo e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Diogo Desenha. Nesse vídeo de hoje, pessoal, vou estar ensinando a como desenhar passo a passo, tá? A mega evolução aí do Pokémon Charizard, beleza? Primeiro passo que a gente faz esse desenho aqui, pessoal, já começar a demarcar a região aqui do nosso personagem, tá bom? Eu vou fazer um círculo grande nesta parte de cá, que vai ser a base aqui, vamos dizer assim, do corpo dele, tá? Mais ou menos aqui assim, essa partezinha da barriga, né? Vamos fazer também uma linha nessa partezinha de cá, ó, subindo a base aqui da cabeça dele, tá? Mais ou menos aqui também a gente faz a mesma coisa, ó. E nessa parte de cá a gente vai colocar um círculo também, tá? Esse círculo aqui vai definir, né, o tamanho da cabeça dele mais ou menos, tá? Como ele tá com o rosto, o corpo um pouco de lado, né? Vai ficar mais ou menos assim. Vamos colocar uma linha nessa parte de cima aqui pra gente já começar a fazer o formatinho aqui da cabeça dele, tá? Vamos fazer como aqui, pessoal? Nessa parte de cá, mais ou menos aqui assim, a gente vai colocar uma linha pra base do olho, tá? Mais ou menos assim, duas linhas, ó. Beleza. Vamos fazer uma margem nessa parte de cá, pra gente não se perder muito aqui, ó. Fazendo uma curva aqui pra cima pra fazer a base do olho dele, tá? Vamos descer essa linha aqui, beleza. Vamos fazer uma curva pra esse lado de cá, ela vai aumentando um pouquinho, ó. A gente vai fazer essa linha até chegarmos aqui assim, tá? Vai ficar um pouquinho pra cima essa partezinha de cá. A gente já pode fechar essa basezinha do olho aqui também, ó. Já colocar um círculozinho de luz nessa parte aqui também, certo? Feito isso, então, a gente vai subir a camada pra cima aqui, né? A partezinha da testa dele aqui. Colocamos mais uma outra linha no lado, tá? Essa linha do lado aqui, a gente vai fazer certinho a forma aqui da cabeça dele também nessa parte de cá, ó. Uma linha aqui, beleza. Vamos descer já a partezinha aqui do focinho dele, tá? Com uma linha pra cá. Vamos fazer o contorno aqui, ó. Dessa base do nariz do personagem aqui, tá? Que seria o focinho, né? Trazer a base aqui. Vamos fazer essa curva pro lado de cá também, tá? Vamos colocar agora nessa partezinha aqui, ó. Vamos colocar uma pequena curva. Beleza. Lembrando, pessoal, qualquer dúvida, tá? Você pode ir pausando o vídeo aí e faz devagarinho que você vai conseguir, tá bom? Nessa parte de cá, a gente vai colocar mais uma linha também, ó. Beleza. E mais uma outra curva nessa parte de cá, que vai ser a partezinha do nariz ali também, né? Traz a curva pro lado de cá. Vamos fechar essa curva até chegarmos bem próximo da região do olho aqui, ó. Nessa parte de cá, a gente vai começar a fazer uma onda aqui, ó. Mais ou menos assim, tá? Que vai ser a fumacinha que sai da boca dele depois. Que vai sair mais ou menos aqui assim, ó. Fazer uma outra fumaça também pro lado de cá, ó. Levando lá pra cima. Beleza. Mais ou menos assim, tá? Vamos fazer já o pedacinho da boca dele aqui também. Vamos colocar dois dentes, tá? Um dente aqui. E mais outro dente também nesta região. Beleza. Vamos fazer agora nessa parte de cá. Vamos descer uma curva da língua. Fazer essa língua até aqui, mais ou menos, ó. Vamos fazer também uma linha no meio da língua aqui, ó. Mais ou menos assim. Colocamos o segundo dente nessa parte de cá, tá? E aqui a gente já pode fazer o formatinho aqui, ó. Da boca dele. Vindo aqui pra esse lado de cá, ó. Chegando até aqui, mais ou menos, tá? E aqui a gente só vai encaixar essa linha pra cá, ó. A gente já pode colocar o segundo dente também na parte de baixo. Beleza. Vamos fazer uma segunda curva embaixo, que seria a parte da mandíbula ali dele, né? A gente traz a linha até mais ou menos aqui assim. Vamos já encaixar aqui também. Beleza. Essa partezinha da boca tá pronta, né? Vamos fazer agora a parte da cabecinha dele também, ó. Nessa parte de cá a gente vai fazer uma curva aqui pra cima. Ó. Faz uma pequena curva. Traz a linha pra cá. A gente faz como se fossem dois chifres, tá? Primeiro chifre aqui. Beleza. Faz até aqui em cima, ó. Faz a curva pro lado de cá. A gente vai entrar até mais ou menos aqui assim. Aqui, a gente vai fazer uma curva pra esse lado, tá? Vamos fazer uma segunda linha lá pra cima também, que seria o outro chifre, né? Aqui a gente vai trazer essa descidinha da linha também, ó. E vamos encaixá-la bem aqui assim nessa parte de cá. Pra gente já poder finalizar a cabecinha dele, tá? Colocamos uma linha aqui. Mais outra linha aqui também. Já tá prontinha essa partezinha, né? Colocar uma curva aqui também, certo? Essa linha de cá a gente pode até aumentar um pouquinho mais, ó. Beleza. Feito isso, então, a gente pode colocar aquelas chamas que saem da boca aqui, ó. Saindo por aqui também, tá? Faz uma curva aqui, mais ou menos, ó. Já colocamos as chamas pro lado de cá. Vai sair até aqui assim, mais ou menos, ó. Beleza. Por trás ali da cabeça dele, tá bom? Feito isso, então, pra essa partezinha do rosto já tá prontinha, tá? A gente vai fazer agora o restante, né? Que é a parte aqui do corpo do personagem. Aqui, mais ou menos, vai sair a base do pescoço dele, tá? E vai vir aqui de cima, na verdade, né? Fazer a linha do pescoço aqui. Como aqui vai ser a base do corpo dele, né? A gente vai fazer essa linha até mais ou menos aqui embaixo, ó. Tem uma linha pra dentro aqui, tá? E essa linha vai descer aqui, fazendo uma curva, né? Da parte aqui da barriga, tá? Do nosso personagem aqui, ó. Fez a curva da barriga. Beleza. Até mais ou menos aqui assim já tá bom, tá? Vamos fazer uma segunda linha na partir do queixo dele aqui, ó. A gente vai começando mais fininha, a gente vai abrindo essa linha, ó. Até a gente chegar mais ou menos próximo dessa região aqui, tá? Aqui a gente vai fazer uma curva. Mais ou menos assim, ó. Traz a parte da pata dele aqui, né? Que seria a parte da coxa dele, tá? Vamos levar essa linha agora pro lado de cá. Essa linha aqui de cima, ó. Eu encaixo aqui, ó. Uma linha pra cá. Fez a curva e desceu, tá? Aqui, pessoal, vai ter a parte da mão do personagem. Então, a gente vai fazer isso aqui, ó. Fazer um círculo grande aqui. Mais ou menos assim, tá? Pra gente colocar a mão dele mais ou menos aqui assim, ó. Vamos fazendo essa base de cima aqui primeiro, ó. A parte da unha, tá? Bem grande, ó. Primeira unha. Fazer o contorno aqui, ó. Da parte do dedo, tá? Mais ou menos assim. Nessa base do lado de cá, a gente vai trazer uma linha mais ou menos aqui assim, ó. Fez a curva pra cá. Encaixou aqui, a gente já faz aquela curva da unha também, ó. A unha vai ser um pouquinho mais tortinha agora nessa parte de cá, certo? Vamos fazer o encaixezinho aqui também do dedo, né? Aqui pra dentro. Quando ele é tipo um dinossauro, né? É um verdadeiro dragão, né? Mais uma linha aqui, ó. Fazer a curva de novo pra cá. Trouxe aqui pra dentro, a gente já faz a segunda unha também, ó. Fez a unha aqui. Vamos fechá-la aqui assim também, tá? Mais uma linha pra cá e mais outra aqui também. Essa basezinha aqui, ela vai fechar, ó. Com essa parte aqui também. Pra finalizar já a partezinha da mão aí do nosso personagem, tá? Temos a mão do Charizard aí pronta, né? Vamos descer nessa aba de cá agora, ó. Uma linha aqui pra baixo, tá? A gente vai fechar essa linha até a gente chegar nessa parte de cá. Que vai ser a partezinha do cotovelo, né? É o cotovelo dele ali, mais ou menos, ó. Aqui assim, tá? Feito isso então, né? Nessa parte de cá tem a parte das garras também que ficam atrás ali da mão dele. Então a gente vai colocar uma linha aqui. Fechar uma curva até aqui assim. Mais ou menos vamos fechar já também, ó. Uma meia lua aqui também, tá? Traz a linha aqui pra cima. Beleza. Vamos fechar aqui. E vamos colocar uma segunda garra também nesse lado de cá. Que seriam as garras do ombro, tá? Fechar aqui, ó. Beleza. Vamos trazer uma linha agora que vai descendo aqui embaixo, ó. Vai sair aqui assim mais ou menos. Parece ser complicadinho, mas não é, tá? Pessoal, vai fazendo devagarzinho que você vai conseguir, ó. Mais um encaixe aqui também, tá? Essa partezinha a gente pode até estar apagando aqui, ó. Não vai precisar mais. Beleza. Vamos fazer essa partezinha de cá agora, pessoal. Antes de terminar a parte do corpo dele aqui. A gente vai fazer a partezinha aqui da asa, tá? Mais ou menos aqui assim, ó. Faz uma curva pra cá. Essa curva vai subir aqui, ó. Vamos formar essa base aqui também da asa dele, tá? Feito essa basezinha da asa aqui. A gente vai colocar uma pequena curva pra cá. Que seria tipo um chifrezinho que tem na asa ali, né? Mais ou menos aqui assim. Vamos colocar uma outra linha aqui também. Vamos fazer uma curva pra esse lado de cá, ó. Levar essa linha até aqui assim. Chegando aqui, a gente vai trazer a curva. Levar ela bem rente a esse ossinho aqui, tá? Levar bem rente aqui. Traz uma linhazinha pra dentro. Faz como se fosse quase um triângulo aqui, ó. A gente vai fechar essa base aqui também, tá? Fechou essa base de cá, a gente vai fazer o quê, ó? Nessa partezinha aqui, a gente vai fazer uma linha pra cá. Ó, fez a curvinha aqui, tá? Bem simplesinha, ó, pessoal. Fez a segunda curva pra cá. Também são quatro, tá? Fez a segunda curva pra cá. Vamos fazer a segunda, né? Certo? A gente faz a terceira também nesse lado de cá, ó. Beleza. Isso é um pouquinho maior? É, um pouquinho maior. Fazer um encaixe aqui também. Ok? E nessa parte de baixo, a gente faz o último encaixe, que é a quarta asa também ali, ó. Pode encaixar aqui também, já finalizando essa partezinha da asa até chegar na mão aqui, mais ou menos, tá? Primeira asa pronta ali, né? A gente vai continuar agora com a base do corpo no lado de cá. Depois a gente faz a segunda asa nesse lado também, tá? O desenho vai ficar bem longo, pessoal, porque ele é bem explicadinho mesmo, tá? Tem bastante detalhes, né? Depois que a gente colorir, vai ficar bem legal o desenho depois da coloração também, ó. Nessa partezinha da perna aqui, como eu fiz muito abaixo, vou fazer um pouquinho mais abaixo essa parte de cá, tá? Mais ou menos aqui assim, ó. Faz um encaixezinho da perna aqui, certo? Vamos descer um pouquinho mais aqui também, ó. Beleza. Aqui eu vou colocar uma segunda linha, tá? Vamos fazer já a curva aqui também, ó, dessa parte de cá, ó. Seria a segunda parte da coxa dele aqui, tá? Vou deixar essa linha pra cá. Certo? Aqui a gente já pode fazer a desidinha do pé dele também, ó. Não vai aparecer, né, por conta do espaço da folha, mas não tem problema, tá? Fazer a linha do pé até aqui, ó. E aqui a gente pode descer o pezinho dele também. Mais uma linha aqui pra dar aquele destaquezinho a mais no desenho. Certo? Vamos fazer já a base da cauda no lado de cá também, ó. Fazendo a curva pra cá. Ela passa por trás da asa aqui, tá? Vamos sair mais ou menos aqui assim, ó. Aqui a gente faz uma segunda linha, tá? Que seria aquela partezinha de baixo da cauda, né? Depois a gente faz uma segunda, na terceira linha aqui, ó. É mais ou menos aqui assim, pra fazer a curva aqui da base da cauda, ó. Linha em cima e linha embaixo também, tá? Seria a partezinha azul de baixo da cauda que a gente tem aqui também. Certo? Fez a parte da cauda pra cá, vai ter que sair do outro lado, né? Só que antes de sair do outro lado ali, o que eu vou fazer agora? Vou abaixar um pouquinho mais essa parte da barriga também. Pra não ficar muito barrigudo, né? Então a gente pode trazer ele um pouquinho mais pra cá, ó. Um pouquinho mais aberto assim. Certo? Encaixou aqui. A gente pode fazer já nessa parte de cá, ó, uma descidinha da coxa, tá? Linha no lado de cá. Já fez a curva aqui da coxa, tá? Vamos fazer uma outra curva também nessa parte de cá, ó. Traz a linha pra dentro. Fez a curvinha aqui, vai mostrar bem o pé dele, tá? Ele tá um pouquinho mais acima aqui, né? Então a gente faz a linha pra cá. Nessa base aqui a gente vai encurvar essa partezinha do pé também, ó. Traz a linha pra dentro, tá? E aqui a gente vai fazer isso daqui, ó. Uma curva. Fez a primeira unha, tá? Segunda curva, a gente faz a segunda unha. E a terceira curva, né? A gente faz a terceira unha. Assim a gente já pode completar aqui também essa base do pé do personagem. Tá mais ou menos assim. Beleza? Se caso vier que ficou muito grande aí, pessoal, a gente pode estar consertando aqui sempre, tá? Sempre vai dando olhadinho pro desenho aí. Se caso ficou muito bicudo, né? Ou muito grosso a parte da perna, a gente pode estar sempre aumentando aqui, tá? Fechar aqui ou diminuindo também, né? Temos a parte da perna pronta. A gente vai continuar a base da cauda no lado de cá agora. Vai sair aqui assim mais ou menos, né? Porque em algum lugar tem que sair essa cauda, né? Fazer aqui. Fazer essa pontinha aqui também, ó. Lembrando que ela é bem mais fininha nessa parte de cá. Ela vai aumentando, tá? Vai chegando na parte ali do personagem. Aqui a gente vai fechar essa curva. Beleza? Vamos fazer já uma parte de chamas aqui, ó. A gente pode fazer umas curvinhas assim, né? E como as chamas vão ficar pra cima, a gente pode até fazer um formatinho de chamas assim já, ó. Fazer uma pontinha assim mais ou menos. Tá fazendo as chamas desse jeito assim. É bem estilo fogo mesmo, tá, pessoal? Mais ou menos assim, ó. Beleza. Fez as chamas ali, né? A gente vai continuar essa chama de cima também aqui, ó. Que eu vou levar ela lá pra cima. Que é tipo uma fumaça, né? Que sai da boca dele ali, ó. A gente pode ir fazendo assim, ó. Trazer a linha pra cá. A gente vai completando aqui também, ó. Beleza. Feito isso, então, a gente vai fazer a outra parte da asa e a outra parte do braço também, né? O braço vai ficar mais ou menos aqui assim a mão dele, tá? Seria a segunda mão, né? Essa mão aqui é um pouquinho maior do que essa. Mas, pessoal, por conta da perspectiva, né? Como aqui mostra mais o desenho e tá mais na frente. Aqui é maior, né? E aqui é um pouco menor, tá bom? Na parte de cá a gente vai puxar a segunda asa. Vamos fazer uma linha aqui. Essa linha vai vir até mais ou menos aqui em cima, tá? Aqui, chegando na partezinha da chama. Como ela tá por trás da chama, a gente vai fazer uma curva aqui mais ou menos. Trazendo essa linha aqui pra dentro, ó. Beleza. Aqui vai sair a segunda parte, né? Da asa ali também, ó. Que vai fechar aqui. Beleza. Aqui a gente pode fechar também, tá? Certo? Vamos fazer agora a decidinha aqui da parte do... Como ela tá mais fechadinha um pouco, né? Vai ficar mais ou menos aqui assim, ó. Uma curva pra cá. E a segunda curva também. Nesse lado de cá, ó. Assim a gente pode já completar essa partezinha aqui também. Seria a mesma coisa daqui, tá? Só que ela tá um pouquinho mais fechada, né? Tem uma outra curva também. Beleza. Aqui a gente faz aquele mini chifrezinho, né? Que nem tem aqui também, tá? A gente pode fechar, ó. Certo? E vamos fazer uma curva aqui também. E já puxar essa partezinha aqui do ombro do braço. Seria, né? Seria o ombro aqui, ó. O braço fica mais fininho, tá? Então a gente pode trazer até por dentro aqui da parte da cauda, né? Vai fechá-la aqui assim. Vai subir um pouquinho, tá? Beleza. Nessa parte de cá a gente vai trazer um pouquinho mais aberto também, ó. Vamos levar mais ou menos aqui assim, tá? Chegando nessa parte de cá, a gente vai fazer uma curva pra dentro. Certo? Bem passo a passo mesmo, pessoal. Curvou aqui, traz já uma linha pro lado de cá pra gente poder fechar a primeira parte da unha, tá? Traz a curva pra dentro aqui também. Aqui a gente pode fazer a segunda unha. Fechou, né? Vamos fazer essa descidinha da parte do braço aqui por trás, da mão dele por trás aqui. Vamos fazer uma segunda camada nessa base aqui também, ó. Traz a linha pra cá. Como aqui vai ter uma terceira unha, aqui a gente pode já fechar também, ó. A descida da unha dele também aqui e já terminar essa parte de cá, ó. Completou aqui essa parte do dedo, a gente vai fazer a segunda base também pro lado de cá e já encaixar aqui também nessa parte do braço dele, tá? Fecha a descida aqui. Beleza, pessoal. O desenho já vai tá prontinho aí pra vocês, tá? Vocês podem olhar assim, parece que não tá legal o desenho, né? Mas vai ficar bom porque eu vou passar ainda a nossa canetinha nanquim, tá? Vou fazer todinho o contorno do desenho, né? E assim que eu finalizar o contorno do desenho, pessoal, eu já me despeço aí de vocês, tá bom? Se você gostou do conteúdo, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo, que ele é muito importante. Não esquece também de se inscrever no canal e de ativar o sininho aí pra você não perder os próximos vídeos. Se quiser que eu faça uma coloração somente aqui do Mega Charizard, tá? Comenta aqui embaixo, né? Que eu posso fazer um vídeo tutorial aí de como colorir passo a passo a Mega Evolução do Charizard, certo? Forte abraço. Muito obrigado pelo carinho de sempre. E até o próximo vídeo. Fui! E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.